Legal, estamos começando mais o programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Também vai ao ar no YouTube, você pode acompanhar pelo YouTube a nossa programação. E depois ele fica alojado no Facebook, a qualquer momento você pode ir lá buscar qualquer programa que você quiser assistir, seja o Zona ou qualquer programação da TV, fica alojado no Facebook e a qualquer momento você pode, então, acompanhar. O nosso convidado de hoje é o Guilherme, ele que é presidente da Liga Independente de Futebol 7, é isso? Quer dizer, eu dei independente para a minha coisa, mas é isso? Está certo que ela é de... Liga de Futebol 7 Santa Maria. Liga de Futebol 7 Santa Maria. Eu imaginei que a Liga... Liga de Futebol 7 Santa Maria. Liga de Futebol 7 Santa Maria. Beleza, está aí, né? Ele que tem... A gente tem acompanhado esse trabalho que estão desenvolvendo lá e também ele é professor da Escolinha, de uma equipe que representa uma equipe portuguesa aqui também em Santa Maria, né? Isso, o CS Marítimo aqui é a unidade de Santa Maria, né? A gente vem fazendo esse trabalho também ali no campo do Serrito e na quadra do Jatobá. Agora o Jatobá está fechado, né? A gente só está conseguindo fazer as atividades aqui no campo do Serrito, daí no local aberto e com a capacidade bem menor, né? Dos nossos alunos, as turmas bem menores. Então, é o... Tomando os cuidados que devemos tomar com todos os alunos com máscara, né? Temos o álcool gel disponível ali e o medidor da temperatura também para todos os alunos na chegada. Pois é, isso aí que eu ia te perguntar, o trabalho desenvolvido ali no Marítimo. Com todo esse problema, essa situação toda, exige uma série de cuidados. Nós estamos conseguindo desenvolver, conseguindo atender os alunos. É, eu já quero agradecer aqui, né? Primeiro, quero agradecer o espaço. Obrigado pelo convite. A gente falar um pouco de futebol no meio dessa pandemia, né? Então, acho que é importante também. O futebol faz parte. É uma paixão nacional, uma paixão que move muitas pessoas. E a gente teve fechado durante 60 dias, mais ou menos, né? Foi logo no começo ali, onde todo mundo fechou e a gente acatou também as normas. E assim que as coisas foram flexibilizando e a atividade física foi liberada, a gente conseguiu adaptar e conseguiu fazer, conseguiu manter os nossos treinos. Claro que sem nenhum contato físico, claro que sem o jogo propriamente, né? Somente com o trabalho físico para os maiores, técnico e um trabalho coordenativo ali, lúdico para os menores. E os pais tiveram uma aceitação boa. Eu acho que é interessante, é importante manter a atividade das crianças nessa fase. Inclusive, estão sem atividades escolares. Elas estão fazendo praticamente em casa todo o trabalho escolar. Então, tem a escolinha como uma válvula de escape e com toda a garantia e segurança que vocês dão, né? É, com certeza. A gente tem que agradecer muito aos nossos pais que estão conosco ali. Porque a gente entende aqueles pais que não quiseram retornar agora e acho que estão no seu direito, estão certos, né? Mas dentro daquilo que é possível, nós ali do CS Marítimo, da Unidade Cris Santa Maria, a gente está tomando todos os cuidados, né? A gente está se reinventando, assim como todo mundo. Então, estamos tentando manter as portas abertas como uma válvula de escape, como tu citou. É claro que deixar as crianças em casa no meio dessa pandemia também é complicado. Só que também liberar e já largar um jogo também não é o ideal. Então, a gente teve que se reinventar, bolou novos treinamentos, adaptou algumas atividades para a gente poder manter a escola aberta e ter a confiança dos pais no nosso trabalho. que acreditaram nesses protocolos que a gente elaborou e, graças a Deus, a gente está conseguindo se manter e está conseguindo também proporcionar uma atividade física para os nossos alunos. Repetindo aí os locais onde vocês estão atualmente trabalhando com a escolinha, no campo do Serrito? Isso, aqui no campo do Serrito, no antigo Marista ali, né? A gente tem a nossa unidade ali e também a gente ia na unidade do Jatobá, mas como as quadras esportivas agora no momento, né? Não consegue trabalhar. Então, a gente está todo mundo aqui no Serrito, a gente está treinando as quartas e sextas, na parte da tarde. Então, a gente dividiu as turmas, diminuiu o tempo do treinamento e como nós somos três professores ali, o Daniel Neves, que é o nosso coordenador, e o Lucas, que é o outro professor, né? Então, nós somos três professores, então, no máximo dez alunos ali, a gente consegue dividir esses alunos ainda entre três professores. Então, no campo, né? Um lugar amplo, então a gente não tem esse problema da aglomeração, né? Então, a gente conseguiu dividir, conseguiu montar esses protocolos e os treinamentos que estão possibilitando nos manter abertos e manter uma atividade física para os nossos alunos. Nessa fase que nós estamos atravessando, ainda tem alguma vaga para alunos ou já está com as turmas fechadas? Sim, sim, não. Estamos com as inscrições abertas, né? Tem um escritório no próprio Serrito ali com a Dona Bel, que é a nossa secretária. As inscrições abertas, o pessoal quiser também ver ali um pouco do trabalho na página do Facebook, né? Que é só digitar CS Marítimo, Unidade Santa Maria. Então, só chegar, quiser conhecer o nosso trabalho, no campo do Serrito, às quartas e sextas-feiras, na parte da tarde. Então, o pessoal pode ir ali das quartas e sextas e, de repente, já faz a inscrição e... Exato. E a criança pode participar com a idade mesmo, repetindo o pessoal... Ali nós trabalhamos dos 6 aos 17 anos. 6 aos 17. Isso. Nós temos alunos dos 6 aos 17 anos e a gente vai dividindo as turmas de acordo com as idades. As idades. Isso. Perfeito. Então, aí o pessoal, o que quiser, pode aproveitar que ainda tem algumas vasos com toda a garantia e segurança, né? O pessoal leva a criança lá, o rapaz, e pratica o seu esporte e participa da escolinha. E que é importante que se entenda que essas escolinhas não é só para formar jogadores, mas, acima de tudo, formar cidadão, né? É, grandes pessoas, né? O mais importante, meninos e meninas, né? Meninas também. Meninas também. Temos as nossas meninas ali e é importante também apoiar o futebol feminino. Então, quem quiser, fica o convite aí. Pode passar ali no Cerrito e conhecer o nosso centro de treinamento. Inclusive, agora nós temos uma situação que vai vir ainda, né? A mídia aí, que é o clube mesmo português comprou um centro de treinamento aqui no Brasil. Então, o clube português vai ter uma filial, vamos dizer assim, aqui realmente no Brasil. Um centro de treinamento no Brasil e que em breve vai estar sendo divulgado para todo mundo aí. Mas isso vai alavancar bastante o nosso trabalho. Inclusive, vocês, ano passado, fizeram uma competição só entre as escolinhas aqui do Brasil. Eu me lembro que houve uma competição, né? Isso, teve. Foi no Rio Grande do Sul, foi no Rio Grande do Sul. Teve de todo o Brasil já. Teve todo o Brasil. Foram duas ou três edições, se eu não me engano. Eu me lembro que eu vi alguma coisa. Exato. Inclusive, a nossa Sub-17 é a atual campeã das escolas do Marítimo, Sub-17. Conseguimos esse título aí a nível nacional com todas as escolas do Marítimo. Então, é um torneio interno de todas as unidades. Hoje, gira em torno de 50 unidades no Brasil e no mundo, né? Tem outros lugares que também tem, outros países como Japão, Uruguai, Argentina, enfim. Então, o Marítimo está expandindo a marca a nível mundial, né? Que bom, né? Que bom. Também, agora vamos falar um pouco sobre o Futebol 7. Vamos aproveitar a tua presença aqui. Você que é presidente da Liga. Era um ano que se projetava aí algumas competições importantes, né? Começasse, inclusive, alguma delas, pelo menos, estava começando. Aí, deu todo esse problema, parou e ficamos nessa expectativa aí. Como é que está o andamento do Futebol 7, Guilherme? É, nós tínhamos um projeto para 2020 que seria um divisor de águas, né? Para o Futebol 7 aqui em Santa Maria. A Liga, ela tem dois anos, né? Fez duas competições e mais uns torneios, início ali, que a Liga também promoveu. Este ano, a gente conseguiu fazer apenas o torneio início, né? Em fevereiro, na quadra society lá, nova quadra society do Liga Guerrilha. Um espetáculo, a quadra, padrão, Federação Gaúcha de Futebol 7, 30 por 50, né? Com todas as exigências que a federação pedia. E o Tiago e o Rodrigo fizeram um trabalho fantástico ali. Dentro de todas as normas técnicas. Com todas as normas, exato, e pretende colocar ali a sua casamata, enfim, para deixar... Quem não conhece o Liga Guerrilha ainda? Onde é que fica? O Liga Guerrilha, ele fica do lado do Espaço Esmeralda ali, né? Não me recordo o endereço. A entrada para o Clube Dores, a gente vai à direita e sobe, né? Isso, do lado do Espaço Esmeralda ali, o Liga Guerrilha Paintball Soccer, né? Com o Tiago e com o Rodrigo lá, grandes parceiros da Lifset Santa Maria. Então, desde o começo, nossas atividades foram lá. Primeiro, a gente começou no campo, né? Nos campos ali do Liga Guerrilha. E esse ano, nós migraria para o Society. E a gente fez a primeira competição, que foi o torneio início. A gente contou com 16 equipes em fevereiro. A gente movimentou bastante o final de semana aqui em Santa Maria. Tivemos excelentes jogos, né? Foi a inauguração, praticamente, ali de competições na quadra, né? Na nova quadra ali do Liga Guerrilha. E nosso projeto era trazer uma fase estadual, regional do Gauchão, né? Inclusive... Estava projetado uma fase estadual. Inclusive, a Federação Gaúcha Futebol 7, na pessoa do presidente Jairzinho Batistelo. Um grande abraço para o Jair. Ele tem todo o projeto pronto, né? Desse ano, do Gauchão, 2020. Claro que a gente sabe que a situação é um pouco complicada. Mas, dentro das normas, se liberarem, por exemplo, uma prática de competições esportivas. A Federação Gaúcha Futebol 7, ela tem todo o projeto já pronto. Inclusive, Santa Maria receberia uma etapa em setembro. No dia 26 e 27 de setembro. Que era a nossa data aqui. E a gente confia e espera que... Ainda pode acontecer. Que possa acontecer e que tudo isso acalme e volte ao normal logo. Enfim, né? A gente tem que torcer para tudo isso acabar. E o Futebol 7, ele alavancar cada vez mais aqui em Santa Maria. Nós tínhamos, como eu disse, uma projeção muito boa para esse ano. Mas, estamos parados. Não temos nada em vista. Apenas essa etapa aí do Gauchão. E assim que se liberarem, a gente promove mais uma etapa a nível municipal. E, se não, voltaremos ano que vem. Se Deus quiser, ainda mais fortes. E contando com o apoio de todas as equipes que nos abraçaram desde o começo ali na Lipset Santa Maria. O ano passado já estava uma competição de grande nível. Já aconteceu em Santa Maria. Coordenada por vocês. Quantas equipes participaram da competição? O ano passado nós tivemos 12 equipes. Fizemos um campeonato... Um nível técnico muito bom. Com 12 equipes. E, dessas 12 equipes, a gente teve a felicidade de levar... De ter 5 vagas para o Gauchão, né? Tivemos 5 vagas para o Gauchão, em Porto Alegre. E, aí, foram o The Blacks, foram o Shakhtar, foram o Juventus, a F7. Foram junto, fizeram a fusão. E foi a equipe do azar. Dessas equipes, o Shakhtar e o The Blacks, eles ficaram entre os 8 melhores do estado. E já tem vaga garantida na próxima edição. E isso nos orgulha muito, né? É um trabalho que eu e o Taylan, que é o vice-presidente da Liga... Um abraço para o Taylan. Também outro cara sensacional que acreditou no projeto, né? Quando eu e ele sentamos e conversamos, nós nem amigos era. E tinha esse mesmo intuito do Futebol 7. Nos conhecemos e apresentei o projeto para ele. Ele mostrou o projeto que ele tinha também. A gente conseguiu unir, casar ali, né? E criar a Liga 7 Santa Maria. Essas 12 equipes que disputaram, conquistaram essas vagas para o estadual. Hoje teria vaga para esse ano. E a competição desse ano também daria novas vagas. Isso, sempre como a Liga 7, né? Ela é uma liga que é filiada à Federação Gaúcha do Futebol 7. Ela tem essa chancela da Federação Gaúcha. Todas as competições, ela dá vaga para nível ou regional ou estadual. Então, esse ano, o Shakhtar e o The Black já teriam a vaga a nível estadual, por ficar entre os 8. E demais vagas, demais equipes brigariam por outras vagas para integrar o estadual da Federação. Então, é um atrativo a mais, além de uma bela premiação que a gente oferece em dinheiro, valorizando as equipes, valorizando o trabalho dos dirigentes que correm atrás. Que a gente sabe que o amador muitas vezes é coração. E muitas vezes tiram do próprio bolso para colocar. Mas acredito que essa premiação em dinheiro também valoriza um pouco o trabalho dessas pessoas que correm por fora, que estão sempre dispostas a ajudar e que amam o futebol. E por isso que correm, fazem esse esforço em nome do futebol amador. Bom, vocês estão fazendo um trabalho de, digamos, de semiadura, né? Porque o futebol 7, ele já é forte em várias regiões. Mas Santa Maria ainda não tinha entrado com muita força. Agora parece que a coisa está se desenvolvendo. O pessoal está começando a deixar de praticar o 7 só como brincadeira, né? Para disputar como competição. E isso é um trabalho que, claro, do início era complicado, era difícil. Mas parece que a primeira etapa já foi vencida, né? O pessoal hoje já está reconhecendo o futebol 7 como um esporte bem competitivo. É, hoje o futebol 7 é um dos esportes mais praticados aí no mundo, vamos dizer assim, né? O futebol 7, ele cresceu muito, né? E isso muito também se deve à Federação Gaúcha do Futebol 7, né? Que foi a primeira federação do mundo a acreditar e a incentivar o futebol 7. Então, claro que tudo que é novo, né? Ele gera desconfiança, né? O futebol 7, ele era praticado de uma outra forma aqui em Santa Maria, né? Então, quando a gente... Era mais a brincadeira, né? Era mais para... É, até existiam torneios, né? De futebol 7 sempre, eu acho que existiu, mas um campeonato com as regras oficiais... Competitivo. Com a competição oficial, dando vagas a nível estadual, a nível nacional, né? Então, claro que no começo foi uma novidade, foi estranho, né? O próprio Shurout, né? Que muita gente não conhecia... Não sabia nem o que era. Não sabia o que era, né? Então, a gente trouxe e incentivou e acreditou nesse projeto e a gente só tem que agradecer às equipes, aos dirigentes, aos atletas que sempre nos respeitaram, sempre acreditaram no nosso trabalho, estiveram junto conosco, né? O ano passado o presidente esteve aqui, o Jairzinho Batistella, acompanhou a final, trouxe seu vice-presidente também. Então, isso valoriza a liga, né? Valoriza o nosso trabalho aqui também perante a comunidade de Santa Maria, aos atletas que saem de casa e vão e passam um final de semana inteiro, um sábado inteiro ali disputando os jogos, mas tudo com um propósito, tudo sendo bem transparente, mostrando para eles o que pode acontecer ali na frente, né? E com o aval da federação, que nos dá todo o suporte, fica bem mais fácil, bem mais tranquilo para a gente trabalhar aqui também. É, o esporte está crescendo muito no estado, até está despertando a atenção das equipes profissionais de grande nível. O Grêmio, por exemplo, está entrando agora também como equipe de futebol 7 no estadual, né? Sim, o Grêmio e o Inter, eles já têm as equipes do futebol 7, né? O Inter já foi campeão galuxo, inclusive. Então, é importante os clubes de camisa, como a gente chama, né? Também aderir ao futebol 7. Muitos atletas... Eles popularizam, né? Muitos atletas profissionais, muitos atletas profissionais que às vezes estão parados, né? São parados entre um clube e outro, entre a competição e outra, disputam o futebol 7. O gauchão, a fase final é um nível altíssimo por conta disso, por conta de ser sempre no final do ano, dezembro, alguns atletas estão de férias, né? Então, é um nível altíssimo. Porto Alegre respira, região metropolitana respira o futebol 7, né? É um local muito competitivo, onde tem muito investimento no futebol 7, né? O futebol 7, ele passa a ser uma válvula também de investimento, de empreendedorismo, né? Tem equipes muito fortes, muito qualificadas. Então, hoje a gente vê o futebol 7 em ascensão, né? Crescendo cada vez mais. E a Leaf 7, eu e o Tailã, a gente fica muito feliz por estar contribuindo para isso aqui em Santa Maria. Legal. Guilherme, obrigado pela tua presença aqui com a gente, né? Se você quer deixar alguma mensagem para o pessoal aí, para ficar na expectativa, uma mensagem de otimismo aí. É, agradecer mais ou menos, mais uma vez o espaço aqui, né? Em nome da Leaf 7 Santa Maria, pedir que as pessoas tomem os cuidados necessários aí para que logo, logo a gente possa estar novamente nas quadras esportivas, vibrando com o gol, abraçando o colega e fazendo aquilo que a gente gosta, que é jogar futebol e estar uma tarde, uma noite de futebol aglomerados, vamos dizer, né? Que hoje, infelizmente, a gente não pode, né? Então, vamos tomar os nossos cuidados aí. Quem puder, fique em casa e um grande abraço a todos. Legal. Muito obrigado, né? Um sucesso. Fico hoje com esse espaço para a gente divulgar sempre que possível, tá, Guilherme? Muito obrigado. Nós vamos embora, deixando um abraço a todos. Desejo de um bom final de semana. Segunda-feira estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Até lá. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri